Olimeland maneria Caramba, eu tomei essa porra do melzinho ai Mas o bagulho eu fiquei louco Eu acho, carai, aprendi a falar arabe Caramba, vem a camisa Que eu tomei um melzinho Arabe fiquei falando estranho Eu tomei um melzinho Arabe fiquei falando estranho A se lembra-lhe-lhe, a se lembra A se lembra, lhe, a se lembra A se lembra continua no meu percento Meu percento, meu procetou A se lembra, lhe, a se lembra A se lembra continua no meu percento A lala, a lala, a lala Mala, a lala Mala, a lala Se a bala anda na sinal e reteixe, a seguida que eu como você Se a bala anda na sinal e reteixe, a seguida que eu como você O DJ Deivão vai te pegar gostosa E se a bala anda na sinal e reteixe, a seguida que eu como você O DJ Deivão vai te pegar gostosa E se a bala anda na sinal e reteixe, a seguida que eu como você Se a bala anda na sinal e reteixe, a seguida que eu como você O DJ Deivão vai te pegar gostosa